Fala pessoal, tudo bem? Essa daqui é massa para biscoite, tá? Ela é natural, branca, ou seja, você pode estar tingindo aí ela, tanto com tinta de tecido ou após seca, as peças podem ser pintadas com tinta fosca, tá? Para artesanato. Esse pacotinho, ó, ela vem bem embaladinha, você não tem problema aí com ressecamento e após utilizar, só envolver ela num plástico filme, aperta bem para tirar o ar e põe dentro, conserva dentro de um saco plástico, você não vai ter problema. Combinado? É isso aí. Qualquer dúvida pode nos chamar aqui no chat do Mercado Livre. Obrigada e boas compras!